Foi atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo, lá no Jardim dos Alpes, na Zona Norte de Londrina, ontem, por volta aí das 10 da noite. Um homem teria dado os tiros e supostamente feito familiares de reféns. Que história é essa, Lamartine? Ele fez a família de reféns ou ele não fez? Então, tudo muito confuso, Juliano, porque o pessoal teria ouvido esses disparos, né? Cinco disparos. Ele, portanto, teria feito familiares ou a própria esposa de reféns. Aí a polícia foi até lá, meio que o pessoal desconversou, não estava muito claro. Só que a polícia encontrou um revólver .44 calibre, cinco munições deflagradas e nove munições intactas. Esse material foi apreendido, assim como a pessoa, que é o maior de idade, que também foi levada pela polícia. Uma história muito confusa, muito estranha e a gente vai acompanhar o que disse o Tenente Castro sobre este fato. As pessoas que estavam na casa foram indagadas a respeito dos disparos de arma de fogo e todos negaram, inclusive, que houvessem armas naquela residência. Os policiais militares não acreditaram, suspeitaram da veracidade dos fatos e acabaram fazendo a busca na residência. No guarda-roupa foi encontrado um revólver calibre .44 com cinco cartuchos deflagrados. A mulher, que era dona do guarda-roupa, acabou falando a verdade. Disse que era irmã do suspeito que havia sido abordado e que aquele homem havia efetuado cinco disparos de arma de fogo em frente à residência. A motivação não foi esclarecida. E porque ela temia pela segurança da família, acabou fazendo, então, o recolhimento daquele armamento. O homem, de 24 anos, recebeu voz de prisão pela posse ilegal de arma de fogo e também pelos disparos de arma de fogo que efetou em frente à casa. O cidadão catou um revólver e estava doidão, né? Dando tiro para tudo quanto é canto, contra a própria família. Lamartine, você não tem um parente assim, não, né? Graças a Deus, não. Nem que fica doidão e nem que fica doidão armado. Graças a Deus, né? Graças a Deus, não. Já volto com você um minutinho só. Eu quero lembrar...